MÉDICO PAULISTA TAMBÉM RECOMENDA AUTOEMOTERAPIA O médico paulista Gilberto Lopes da Silva Júnior anunciou em artigo no Diário Web, de São José do Rio Preto, que não pode deixar de recomendar que as pessoas experimentem a autoemoterapia. Ele reconsiderou resposta dada anterior, quando foi questionado recentemente sobre o valor da técnica e mostrou-se totalmente descrente. Agora ele afirma que, pesquisando melhor e tendo conhecimento que esse procedimento foi idealizado e testado em animais pelo professor Jesse Teixeira, não posso deixar de reconsiderar e recomendar. Lembra que, o procedimento é custo zero, não apresenta contraindicações ou complicações importantes e tem se revelado valioso o auxiliar terapêutico. Os resultados dessa terapia passaram a incomodar e muito os poderosos pecaretas do mercantilismo assistencial, os quais se organizaram e rapidamente proibiram a autoemoterapia. Gilberto considera que a proibição foi uma violência arbitraria que desrespeitou o médico e o paciente. Pela abrangência que envolveu todos os órgãos controladores da medicina, farmácia e enfermagem e pela rapidez com que a medida foi implantada. Ficou claramente demonstrado que o médico de hoje está engessado, mentalmente castrado, a medicina transformada em zootécnica e o paciente em fonte de lucro e nada mais. Relata em seguida que, na década de 40 o saudoso professor Gessé Teixeira, do qual tenho as melhores recordações, quando acadêmico residente do Hospital do Jassanã, ele era um dos mais conceituados cirurgiões de tórax. Trabalhava no Rio de Janeiro, Hospital dos Marítimos. Pesquisador não acomodado, inventivo por excelência, idealizou várias técnicas, instrumentos cirúrgicos e inclusive escreveu um livro notável sobre câncer do pulmão. Informa que a autoemoterapia se mostrou valiosa na prevenção de infecções de suas operações, quando ainda não havia antibióticos. Procedimento muito simples. Retira-se 5 a 10 mililitros de sangue venoso, o qual é imediatamente injetado no músculo. O sangue injetado no músculo, agiria como antígeno e estimularia a gênese de anticorpos contra infecções, células cancerosas, processos alérgicos e principalmente doenças auto-imunes. Segundo ele, naquela época, 1940, havia uma epidemia de autoemoterapia. Aqui na Santa Helena o enfermeiro Florencio, que gostava de chegar muito cedo no hospital, tinha uma verdadeira clínica de autoemoterapia. Com o advento dos antibióticos e das vacinas, a autoemoterapia caiu em desuso. Mas como tudo em medicina é moda, a moda veio, a moda foi e agora está voltando, conclui. Texto de Walter Medeiros Publicado também no blog Autoemoterapia por Dr. Luiz Moura Link na descrição do vídeo A autorização expressa de Walter Medeiros para a reprodução de textos de sua autoria, sobre autoemoterapia, está publicada no blog Autoemoterapia por Dr. Luiz Moura, na página sobre este blog Ajude a autoemoterapia e também outras pessoas Publique o seu testemunho nos comentários do vídeo Mostre claramente que a autoemoterapia é eficaz e muito benéfica Lembre-se que contra fatos e fotos não há argumentos Então sua ajuda é muito importante Faça sua parte, divulgando seu testemunho Muitas pessoas já fizeram Divulgue seus laudos, fotos, exames e outros documentos, mostrando de maneira clara que a autoemoterapia é eficaz e muito benéfica Ajude também a documentar a autoemoterapia Para que o seu testemunho possa ser publicado no blog e no YouTube, em Autoemoterapia por Dr. Luiz Moura Artigos, publicações, casos documentados e relatos sobre a terapia centenária Autoemoterapia, a HT Por gentileza, envie mensagem com sua autorização, pelo formulário de contato do blog, ou pela fanpage no Facebook Veja os links na descrição do vídeo Participe dos grupos sobre a autoemoterapia no Facebook E aí? Gostou do vídeo? Então, por favor, clique o botão gostei, e se inscreva no canal Ah, e não se esqueça de compartilhar o vídeo em suas redes sociais, como Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Google Plans, e para seus contatos de e-mail Obrigada Narração TTS Robot Free Online Web Based on TTS Service Completamente livre de custos E aí? investors Gracias E aí? شر